Olá, eu sou Jordana, gerente da Le Jolie, vim falar um pouquinho da nossa marca e convidá-los à 22ª Felinju. No encantamento está a nossa essência. A simplicidade é, ao nosso ver, o maior luxo. Adoramos usar as cores e suas lindas combinações. A Le Jolie é assim, amor à primeira vista.